Devemos nos lembrar dos livramentos passados para aumentar a nossa fé diante das lutas de agora. É para o nosso próprio benefício que Deus nos manda recordar. A lembrança de nossos livramentos passados nos ajuda a aumentar a fé diante do que estamos enfrentando no momento. Você está enfrentando uma crise? Você tem diante de si a ameaça gigante de um problema no lar, no trabalho, na família? A única maneira de se enfrentar um gigante é fazer como Davi fez. Lembre-se do leão e do urso. Foi assim que Davi pôde atacar Golias sem medo, lembrando-se da fidelidade de Deus para com ele, nas crises anteriores. E explico. Quando Davi foi voluntário para lutar contra Golias, Saúl disse a Davi. Contra o Filisteu não poderás ir para pelejar com ele. Respondeu Davi a Saúl, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este, incircunciso, Filisteu será como um deles. 1 Samuel, capítulo 17, versículos 33 ao 36. É possível que Davi tenha testificado a Saúl. Me lembro do tamanho do urso que me atacou, e protegi as mãos com um pano. Lhe agarrei a boca, descolei sua mandíbula. Depois peguei a pele dele e fiz um abrigo com ela, e a dei ao meu pai, como testemunho do poder de Deus para me livrar. Davi sabia do perigo que enfrentava contra Golias naquela hora. Ele não era um principiante, um garoto ingênuo, cheio de bravatas e procurando briga. Não, Davi estava simplesmente se lembrando dos livramentos passados, e agora ele olha o inimigo direto nos olhos e afirma, O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste Filisteu. Capítulo 17, versículo 37. Multidões dentro do povo de Deus hoje enfrentam gigantes por todos os lados, porém muitos se agacham com medo. Isso descreve você? Você já se esqueceu da vez em que esteve tão doente e próximo à morte, mas o Senhor o levantou? Lembra-se daquele desastre financeiro em que disse, acabou, estou falido. Mas o Senhor lhe cuidou o tempo todo e o guardou até o dia de hoje? A verdade é a seguinte, há muitas coisas que não compreendemos, e simplesmente não as compreenderemos enquanto não estivermos no lar celestial com Jesus. Mas eu creio em termos absolutos que Deus pode curar, e que Ele tem saída para todas as situações. A pergunta para nós é, onde vamos encontrar a fé, a coragem, para nos levantarmos e ganhar vitória nele? Ele só vem pela lembrança do leão e do urso. Vem quando você é capaz de relembrar a incrível fidelidade de Deus, e todas as vitórias passadas que Ele lhe deu. Olhe, você não pode enfrentar um gigante enquanto não for capaz de visualizar e compreender a majestade e a glória de Deus em sua vida. Para fazer isso, insisto para que volte bem para o início no seu começo com o Senhor. Você se lembra como era antes de Jesus lhe salvar? Você realmente sabe o quão estava perto do inferno? Alguns talvez perto do suicídio, outros preste a se tornarem possuídos pelo demônio? Lembra-se do milagre, da transformação que ocorreu, do livramento que lhe retirou do abismo em que estava? Você se lembra de como ficou livre de tentações crescentes, de armadilhas que o diabo lhe armou? Você chegou perto de desistir de tudo? Será que quase jogou tudo para cima? Será que ficou tão desencorajado, tão aniquilado, que achou ser inútil prosseguir junto ao Senhor? Lembre-se, o Espírito de Deus veio sobre si, você se arrependeu, e Ele o atraiu de volta para si mesmo. O Senhor o desatou da armadilha do diabo, naquela ocasião e em muitas outras. Pergunte-se, quantas preces desesperadas o Senhor lhe respondeu? Amém.